Quer montar o time dos sonhos, mas não sabe fazer trade? Essa é sua grande oportunidade. Nesse guia foram resumidas todas as formas de trades existentes no FIFA, onde também é demonstrada uma trade que é pouco divulgada nos canais de YouTube. Se você ficou interessado, clique no primeiro link da descrição. E aí, fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus velhos. E dessa vez a gente vem tentando dar um upgrade aqui nos nossos vídeos, né? Trazendo agora a Facebook, mostrando essa cara feia aqui. E vamos ver aí se vocês gostam, rapaziada. Essa primeira aqui é uma versão de teste, tá? Eu ainda não tenho a luz aqui pra iluminar direitinho o rosto e tudo mais. Então tá sendo feito tudo a luz ambiente. Não comprei ainda fundo verde, né? Pra fazer Chrome Key. Não sei se vai ficar com Chrome Key ou se vai ficar com esse fundo mesmo aqui do quarto e tudo mais. Então, rapaziada, espero que vocês curtam esse upgrade que a gente tá tentando dar aí no canal. E pra fortalecer aí cada vez mais, não esquece de deixar o seu like, tranquilão. Pra isso então, rapaziada, o primeiro vídeo aqui que a gente vai trazer hoje, o que que é, meus velhos? A gente vem com a previsão barra investimento dos TOTEL, né? Da seleção da semana 34. Era pra eu trazer esse vídeo ontem, só que infelizmente o Futibinha acabou atrasando aqui. Mas agora tá aqui, ó. Predictions TOTEL 34. Falta apenas mais 4, né, cara? E depois vai vir só jogador ruim, mano. Então se você não faz a mínima ideia de como funciona essa trade, de quanto vender, me segue lá no Instagram, porque nessa hora eu vou tá postando lá, né? Os melhores momentos de tá se vendendo, valorização de jogador e tudo mais. Pra isso, rapaziada, vamos abrir aqui a seleção da semana atual, né? Que é a seleção da semana 33. E vamos tá analisando aqui juntamente com vocês aqui, ó. Como acontece a valorização desses jogadores, rapaziada? Vamos usar aqui de exemplo o Fekir. Quando o Fekir sai na seleção da semana, meus velhos, ele fica aí uma semana, então, sem sair nos packs, né? Sem sair a sua cartinha ouro nos packs. Então acontece que o pessoal vai comprando pra fazer DME e tudo mais. E ela acaba valorizando. Isso acontece aqui com a mesma forma, né? Da mesma forma com os outros jogadores. Alguns valorizam pra Weekend League, como é o caso do Oblak. Alguns valorizam com DME de baixo overall, como é o caso do ISO. E alguns outros valorizam por DME de overall 84, 85. Então pode ser uma boa opção essa semana aí esses investimentos. Por quê? Porque deve sim sair bastante Squad Build Challengers. Outra coisa aí também, meus velhos, que pode rolar aí é que você tem que investir com bastante cuidado nessa semana, tá? Porque o mercado vai sim cair quando for anunciado os totes na sexta-feira. E pode ser, então, que a gente tenha aí um provável preju, né? Então investe com segurança aí, tá? Vamos lá, então, rapaziada. Eu vou dar alguns exemplos de valorização que aconteceu semana passada aqui pra vocês. Vou tá abrindo aqui o Caligiuri. Vou tá abrindo o Robertson. E vou tá abrindo um jogador de overall menor. Vamos ver quem é aqui. O Jope. O Jope eu não indiquei, rapaziada. Vamos ver aqui. O ISO, né? Eu acho que o ISO foi um dos jogadores que eu indiquei. Vamos lá. Vamos abrir o PIS aqui também. Qualquer coisa, a gente olha o PIS, então. Meus velhos, a gente tá aqui já no Caligiuri, né? Fera, monstro. Vamos lá, então. A gente mostrando aqui a carta dele, a gente vê que ele tá aqui por 1.600 coins hoje. E a gente abaixando aqui no gráfico, vamos focar somente no PS4. Vamos tirar aqui do PC. Tá aqui, então. Aqui, vamos voltar aqui na linha do tempo. Segunda, domingo, sei lá. Friday, é Monday. No dia que a gente quer ir pra comprar, então, rapaziada, ele tava 1.000 coins. Já tava um pouquinho caro, né? O pessoal sabia que ele ia sair porque o defensor, quando marca, acho que ele fez dois gols e deu uma assistência. É certeza que sai, rapaziada. Então não tem pra onde muito correr, né? Então ele tava 1.000 coins. Pra quem comprou ele, vendeu ele aqui agora por 1.600, né? Então lucrou aí 500 coins, rapaziada. Foi um lucro razoável. Pra quem comprou 100, lucrou 50k em uma semana. Foi mais ou menos, né? Essa semana foi bem fraca, confesso que foi. Aí, aí, anda nerfando bastante as coisas aqui. Mas vamos pro próximo jogador. O próximo aqui, então, rapaziada, é o Robertson. Você podia tá fazendo os investimentos no 8.3 e também no 8.1. Você vê aqui que tá pareado aí o preço. Vamos olhar no 8.3, que é o jogador mais atual que a gente tem, né? O 8.1 não sai mais em PICs. Então vamos lá. Tá 7.300. Aqui, ó. Na segunda-feira... Cadê? Segunda-feira. Tá aqui, ó. Ele tava 4.100, rapaziada. Olha só o lucro desse Robertson. 4.100 que tava o cara, mano. Então ele tava 4.100. Já falei 8 vezes que ele tava 4.100. E ele subiu aqui, mano, pra 8.300. Eu nem sei fazer essa conta. Tô bugado agora, ó. 4.100, mano. 4.000, né? Aqui, ó. 4.100 mesmo. 4.100. 4.100. Ele subiu pra 8.300, rapaziada. Ele praticamente dobrou pra quem investiu em Robertson, rapaziada. Cara, isso aqui é muito forte. Na moral. Pra quem investiu no Robertson, lucrou... É... Buguei, cara. Buguei. Lucrou, então, meus velhos. Olha isso, cara. Lucrou 3.500 coins jogando por baixo. Se o cara comprou 100, se o cara tinha ali 400k pra comprar, ele lucrou 350 mil, mano. 350 mil em uma semana, em uma única carta. Então olha só o potencial dessa trade. Vou mostrar só mais o ISO. Tinha separado mais uma e já tá bom, né, cara? Senão fica muita coisa. Vamos lá, então, no ISO. O ISO hoje tá 1.400 coins. Lembrando que esses jogadores dependem bastante de Squad Build Challengers pra tá valorizando, tá? Uma coisa que vocês me perguntam muito, rapaziada. Quanto que eu vendo jogador, velho? Você tem que esperar sair alguma coisa. Por exemplo, o ISO aí valorizar quando? Quando sair algum DME pedindo jogador italiano? Quando sair algum DME pedindo jogador da série A Team? Então é uma coisa, assim, que... É a hora de vender. É essa hora. Normalmente, eu posto lá no Instagram, tá? Se você quer, me segue lá. Já tô falando aí duas vezes já, ó. Então me segue lá. Porque você vai saber mais ou menos a hora de vender. Às vezes eu não posso, porque realmente eu não vejo, mas na maioria das vezes eu posso. Vamos lá, então. Aqui na segunda-feira, dia 29, ele tava 700 coins. E o preço máximo que ele bateu aqui foi 1.470. Tirando aqui o 70 da porcentagem da EA Mercenária, né? Deu aí 800 coins de lucro. Foi isso mesmo? 700? 700 coins de lucro, né? Não, é mais. 800 coins de lucro mesmo, rapaziada. Se você comprou 100, 80k de lucro, então. Sem mais enrolar, não vamos mostrar mais ninguém, porque eu já acho que já tá bem claro pra todo mundo como funciona. Vamos pra aí a 3 dessa semana. Rapaziada, essa aqui é a previsão da seleção da semana. Feita aí pelo Giza Legend. É o cara, rapaziada. Então, é composta aqui por Arnaltovich, Bruno Fernandes, Santiminá, Tyson Aranguiz, Fernando Honger. Tem também o André Almeida, tem o Kompany, cara. Kompany, bom, hein? Alexander Arnold. Temos aí também o Kuleman. Temos o Juli, o Benítez, Calédia, Bora Iglesias, Brathwaite. Tem o Tisserand, Felipe Simunovic, Moncour, Hoffman e Baldi. Vamos, então, por partes, né? Arnaltovich aqui, mais ou menos investimento. Bruno Fernandes, legal. Santiminá, mais ou menos. Tyson, mais ou menos também, porque só o brasileiro, né? Aranguiz, mais ou menos. Fernando, mais ou menos. Rondiger, razoável também, pra quem quiser investir. André Almeida, bom. Eu focaria os meus investimentos aqui em André Almeida. O Kompany, eu não sei quanto ele tá agora. A gente pode aproveitar que a gente tá aqui no Futibim. Dá uma olhada quanto tá o Kompany. Mas legal também. Alexander Arnold, também da hora. Por que defensores são os que mais valorizam, rapaziada? Porque são jogadores que tem menos no mercado. E não dá pra você passar, por exemplo, um volante pra zagueiro. Não dá pra você passar um zagueiro pra lateral. Então, sim, defensores valorizam bem mais. Rui, não curto. Mariano, também não. Kuleman, boa. Se vem, valoriza bastante. Cabédia, não curto tanto. Da mesma forma desses aqui. Eu focaria, então, aqui em Tisserand e Felipe, aqui também, dessa lista. Talvez o Sumonovic, aqui. Sumonovic. Mas liga muito ruim, né? Eu focaria, então. André Almeida, Kompany. Alexander Arnold, Felipe e Tisserand, tá, rapaziada? Vamos tá olhando aqui o valor do Kompany. A gente não costumava fazer isso, mas vamos fazer agora. Porque agora a gente tá com um computador melhor aqui, né? Dá pra gente tá vendo, então, o preço aqui dos jogadores, rapaziada. Vamos de Kompany aqui, então. O Kompany tá 15 mil coins, cara. Já tá um pouquinho caro. Então, realmente, é um negócio de risca aí, tá? Eu não investiria mais em Kompany, meus velhos. 15 mil coins é muito caro. Porque, normalmente, quando ele valoriza muito, ele vai pra 20. Mas, quando ele valoriza mais ou menos, ele vai pra 16. Então, eu acho um pouco arriscado, tá? Eu não focaria nele. Vamos só ver mais o Alexander Arnold. Vamos ver só mais o Alexander Arnold aqui, então. Pra gente tá vendo aqui como é que faz. O Trent Arnold tá aqui, ó. 78. 1,7 mil coins também tá caro, já, rapaziada. Então, é isso aí. A gente não gosta muito de focar em preço. Porque tem que ser uma coisa, realmente, aí, do pensamento de vocês. Se vai dar lucro ou não. Deixa nos comentários pra qual time aí, pra qual jogador vai os seus investimentos. E aí, espero que você tenha gostado. Se tem alguma coisa que acrescentar sobre o microfone, sobre a câmera, deixa nos comentários. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Que ele abraça, é nóis e eu fui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto